O programa Saber Direito desta semana é com a professora Carolina Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode ir no www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da aplicação do princípio do menor sacrifício do devedor na tutela executiva. Sou a professora Carolina Santos, advogada, professora universitária e de cursos da carreira jurídica, mestre em relações internacionais, direito de desenvolvimento, especialista em direito público. Bom, nós falamos na nossa primeira aula sobre o que é a diferença entre execução forçada e fase de conhecimento, fase executiva e fase de conhecimento e a execução autônoma. Vimos também os princípios inerentes à tutela executiva. Falamos sobre o princípio da patrimonialidade, princípio do exato adimplemento do devedor, princípio da utilidade e o princípio do menor sacrifício do devedor. Bom, na nossa segunda aula, na aula de hoje, nós iremos falar sobre quais são os procedimentos gerais para poder fazer uma execução. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 282 do CPC, nós temos aí as exigências do princípio da formalidade em relação à aplicabilidade, em relação à petição inicial que nós precisamos de fazer perante o Poder Judiciário. Então, independente se o título executivo é judicial ou extrajudicial, se eu quiser ingressar na execução ou na fase executiva ou no processo autônomo de execução, eu preciso de peticionário, preciso de pedir de buscar a tutela jurisdicional. Através da formalidade do artigo 282 do Código de Processo Civil, que primeiro trata sobre a competência. Então, nós iremos falar qual é a competência em relação à continuidade aí da tutela executiva. Bom, a competência na tutela executiva, ela não tem regras muito específicas, que é o que trata aí o artigo 598 do CPC. Bom, em relação à tutela executiva, nós iremos tratar a respeito das regras que são inerentes, de maneira geral, ao Código de Processo Civil, da fase lá de conhecimento. Vamos, então, analisar quais são as regras de maneira subsidiária aplicada na fase de conhecimento que nós iremos tratar aqui na fase executiva. Bom, em relação à primeira situação, nós temos a competência internacional. Quando nós falamos da competência internacional, é quando determinada obrigação deverá ser cumprida aqui no Brasil e ela foi originada fora do país. Antes, essa competência, ela não era tão utilizada. Hoje, diante da globalização, do fenômeno aí, de tantas viagens, as pessoas saem de um lugar, vão para o outro e elas acabam adquirindo obrigações ao longo da sua vida, ao longo das suas viagens e tal. E aí, é um ou outro assunto em relação ao direito do consumidor, em relação a essas pessoas, se tem proteção, se não tem. Mas vamos partir do pressuposto em que haja uma sentença condenatória nos Estados Unidos. E essa sentença precisa de ser efetivada, precisa de ter eficácia e eficiência aqui no nosso território brasileiro, porque a parte devedora mora aqui no país. Então, nós iremos falar a respeito dessa competência internacional. Quando o executado tiver domicílio aqui no Brasil, a competência vai ser concorrente. Pode ser tanto aqui no Brasil, a execução pode se efetuar aqui no Brasil, ou essa execução pode se efetuar no país onde teve essa condenação. Ou seja, no nosso exemplo, nos Estados Unidos. Quando que a obrigação tiver que ser cumprida aqui, também há, de acordo com a doutrina, uma competência concorrente, podendo ser aplicada aqui ou aplicada nos Estados Unidos. Agora, quando a obrigação incidir sobre bens imóveis, e esses bens imóveis estão aqui no Brasil, a competência não é concorrente. A competência é absoluta. Ela deve ser tratada, ela deve ser utilizada a competência territorial o quê? Brasileira. Então, mesmo que a obrigação tenha sido feita, o título executivo tenha sido feito lá em outro país, se recair sobre bens imóveis, essa competência da execução da fase executiva vai ter que ser realizada aqui no Brasil. A competência, então, neste caso, é uma competência exclusiva. Bom, em relação à competência internacional, nós sabemos que sentença estrangeira, ela deve ser homologada pelo STJ. Diante dessa competência do STJ, nós sabemos que essa competência é porque o STJ é guardião de todo o ordenamento jurídico e infraconstitucional. Lembrando que o STF é o guardião da Constituição Federal. Diante disso, o STJ tem a incumbência de obedecer a Constituição e de homologar, dar validade a essa sentença que não foi originada aqui dentro do território brasileiro. Porém, uma sentença homologada pelo STJ, ela tem, se ela não for paga, se ela não, dentro do cumprimento voluntário que o devedor tem para poder pagar, adimplir com a sua obrigação, ela é executada na Justiça Federal, de acordo, claro, com regras que nós trataremos adiante. Então, se eu tenho competência internacional, que é o primeiro item que eu preciso de tratar para peticionar, que é em relação ao endereçamento. Para eu saber para onde eu vou endereçar, eu preciso de saber as regras claras de competência. O artigo 598 do CPC não traz regras claras sobre qual é a competência da tutela executiva, mas ele fala que é aplicada de maneira subsidiária as regras do processo de conhecimento. Então, revisando a competência internacional, quando ela tiver que ser cumprida aqui no Brasil, ela é concorrente. Quando ele tiver domicílio, o devedor tiver domicílio aqui no Brasil, ela é uma competência concorrente. Mas, se ela for recair sobre bens imóveis, essa competência é exclusiva brasileira. E aí, diante da imposição constitucional, nós temos que pegar uma sentença estrangeira e passar pelo procedimento da homologação do STJ. Bom, a segunda situação é a competência de jurisdição. Ou seja, a regra geral é que a execução vai ser feita pela Justiça Estadual. E, de maneira excepcional, vai ser pela Justiça Federal. Maravilha. Quando que eu vou para a Justiça Federal? Quando? Há as regras de competência normais que você ingressaria com uma ação, uma ação de conhecimento, se você fosse ingressar na Justiça Federal. Quando? Quando a União for parte, quando eu tiver uma autarquia e quando eu tiver uma empresa pública federal. Banco do Brasil, professora, se eu tiver que executar o Banco do Brasil, aonde é um título que o Banco do Brasil não me pagou? Aonde é que eu vou executar? Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, de acordo com o direito administrativo. Diante disso, eu terei que protocolar a execução desse título executivo feito pelo Banco do Brasil, aonde? Na Justiça Estadual. Bom, eu tenho um título da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Esse título terá que ser executado na Justiça o quê? Federal. Então, a mesma coisa. Tenho título executivo judicial, ele é mais tranquilo. Por quê? Porque é uma fase executiva. Se é uma fase executiva, eu já vou dar continuidade naquela pessoa que é o quê? Competente. Mas se eu tenho um título executivo extrajudicial, que é a nossa matéria agora de competência, onde é que eu vou protocolar? Nas regras, onde eu protocolaria normalmente qualquer o quê? Qualquer ação, certo? Então, eu tenho a competência internacional, a segunda competência que nós estamos estudando é a competência de jurisdição. Regra geral, execução é estabelecida pela Justiça Estadual. Exceção, quando a União for parte, empresa pública e autarquia federal. Não é qualquer empresa pública. Empresa pública federal. Ok. Terceira situação é a competência em relação ao foro, competência de foro. Em relação à competência de foro, vão ser as mesmas regras do processo de conhecimento. Então, em relação ao lugar, se eu quero ingressar com uma execução e a determinada empresa, por exemplo, uma empresa de telefonia, ela quer me processar, ela quer me executar por conta que eu não paguei as minhas contas telefônicas, já teve um título executivo judicial, e aí, onde é que eu vou dar continuidade? No mesmo juízo que prolatou esta sentença. Agora, vamos supor que determinada empresa telefônica quer ingressar com a execução ou, ao longo do processo de execução, eu mudo de cidade. Há possibilidade do deslocamento de competência? Sim, não há problema nenhum de você ter o deslocamento de competência. Ou eu moro num lugar, mas os meus bens estão em outro estado. Há essa possibilidade de escolha do foro para que fique mais fácil a questão do contato com o bem de determinado devedor, ok? Então, essa é a competência do foro. Você dá uma olhadinha lá nas regras de conhecimento que você vai ter estabelecida essas de maneira geral que eu tratei aqui com vocês. Bom, a competência da execução fiscal, ela trata sobre quando a Fazenda Pública, ela precisa de executar o devedor. Então, se ela tem que, o contribuinte, por exemplo, não paguei meu IPTU, não paguei meu imposto de renda, não paguei determinado imposto, e aí a Fazenda Pública irá me executar. Só que a Fazenda Pública, nós temos a Fazenda Pública a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, que representa aí toda a nossa união. Vamos supor que a Receita, o Ministério da Fazenda ou a Receita Federal, precisa de ingressar com uma ação executiva contra mim. Onde é que ele vai, já que ela está espalhada em todo o território nacional? Eu moro em Brasília ou eu moro em Goiânia, tenho o meu domicílio fixo em Goiânia, moro em Brasília, tenho minha residência também em Brasília e, por exemplo, em Recife. Onde é que a Receita Federal pode ingressar com uma ação executiva contra mim? Então, o que acontece? Essa escolha pode ser pelo domicílio do devedor, pode ser aonde forem encontrados os bens, ou o próprio devedor pode falar qual é, no momento que ele for chamado, qual é o melhor local que ele tem para poder se defender de determinada demanda. Então, para que existe essa regra? Para que a Fazenda Pública, estando espalhada em todo o território nacional, não tenha o poder de, por exemplo, ingressar com uma ação executiva contra mim no Acre. Eu não tenho contato com o Estado do Acre em termos de residência, de domicílio, só vou lá, passeio e tal. Então, ficaria difícil para eu me deslocar até determinado Estado para poder responder à medida judicial que contra mim foi o quê? Interposta. Então, o que acontece? A primeira regra na execução fiscal é o domicílio do réu, certo? É o domicílio do devedor. A segunda, se ele não estiver, no da sua residência. No terceiro, onde ele for encontrado. Então, eu não fui encontrada no meu domicílio, não fui encontrada na minha residência, mas fui, por exemplo, encontrada em Natal. Então, a Receita Federal me encontrou lá e acaba querendo fazer determinada execução contra mim. Vamos aí para a nossa pergunta. Olá, professora. Meu nome é Leonardo Gomes. Minha dúvida é a seguinte. Na prática, esse princípio é utilizado? Ótima a sua pergunta, Leonardo. Na prática, esse princípio é utilizado, sim. Você pode fazer uso da jurisprudência, fazer uso da pesquisa da jurisprudência e ver que os tribunais estão sensíveis e a jurisprudência dos tribunais estaduais, os tribunais superiores, estão sensíveis a essa adequação do princípio do menor sacrifício do devedor. Porém, nós precisamos de separar muito bem que o princípio do menor sacrifício do devedor não vem proteger o devedor de má fé. Ele vem trazer regras claras de oportunidade, de acordo com a fase executiva, para que haja o quê? A proteção dele, mas que não haja uma proteção para que ele não pague de forma alguma. O Código de Processo Civil é um instrumento jurídico extremamente utilizado para que haja o cumprimento da obrigação. Só que esse cumprimento da obrigação não pode ser maior do que o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para nós aumentarmos a eficiência, a aplicabilidade, a efetividade de determinado princípio, nós não poderemos deixar de utilizar quando nós falarmos em trabalhos acadêmicos, quando nós formos peticionarmos dentro dos tribunais, quando nós formos fazer uma audiência ou uma sustentação oral no tribunal. A ligação é diretamente proporcional a partir do momento que eu faça o quê? A aplicabilidade do princípio é diretamente proporcional de acordo com a sua utilização. E os tribunais têm se colocado altamente sensitivos em relação à aplicabilidade deste princípio. Ok? Bom, voltando em relação ao nosso assunto aqui de competência, a execução fiscal, então, revisando, ela é utilizada em quais critérios? Primeiro, domicílio, segundo, residência, terceiro, onde o devedor for encontrado, ou o último lugar que ele praticou o ato ou ocorreu determinada negociação jurídica, ou no foro, no lugar onde se encontra os meus bens. Então, vamos supor que eu sei que eu estou devendo à Fazenda Pública Federal, e aí eu tento uma política de renegociação lá no sul do país. Eu vou para Porto Alegre, fico sabendo, chego lá na Receita Federal, falo o número do meu CPF, e falo para eles que eu quero fazer uma renegociação de dívida. Mas eu sumo, não quero fazer mais nada. E aí, o que acontece? Eles não sabem onde eu estou morando, não conseguem fazer minha citação, não conseguem me avisar pelo princípio do contraditório, eu nem estou sabendo que tem processo contra mim, e aí eles vão ingressar com uma ação, já que tentaram me procurar nesses outros lugares de critério, estabelecidos de competência, aí eles vão no último local aonde ocorreu, onde eu fui encontrado, onde eu fiz determinada negociação. Isso é altamente possível. Então, vamos fazer uso das regras de competência, porque as regras de competência fazem com que haja ganho de tempo para que não haja o quê? O juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, ou pedir para que haja emenda da inicial, ou o juiz pedir para deslocar a competência, dizendo que ele não tem a competência judiciária para poder resolver determinado conflito. Isso faz com que você perca tempo e o seu cliente fica altamente o quê? Altamente sem a prestação da tutela jurisdicional no tempo hábil aí de ingresso da sua demanda judicial. Certo? Maravilha. Quando nós vamos falar agora, quando nós tratamos de títulos executivos extrajudiciais, são essas regras de competência que eu acabei de trazer para vocês. Então, revisando. Eu tenho as regras de competência de título executivo extrajudicial, competência internacional, competência em relação àquilo que é estabelecido aqui, de acordo com as regras de competência, em relação ao foro, em relação à jurisdição, e a competência em relação à execução fiscal, em relação ao título executivo extrajudicial. Agora, nós iremos estabelecer critérios para a execução de títulos executivos judiciais. A regra é que o processo de conhecimento, a fase de conhecimento, dê continuidade com o mesmo juízo competente na fase executiva, como nós falamos na primeira aula. Para que fique bem claro, essa regra de competência entre a fase de conhecimento e a fase executiva, o juiz me ouviu, ouviu todas as alegações diante da produção de provas, tudo certinho, e ouviu também a outra parte, pelo princípio da ampla defesa, do contraditório, todo procedimento da fase de conhecimento foi obedecida, o juiz seguramente prolatou a sentença. Excelente. Uma sentença condenatória. Eu posso dar continuidade nessa fase executiva, com o mesmo juízo competente, ou eu posso pedir o deslocamento de competência. Vamos supor que eu, no momento em que entrei com a ação de conhecimento contra determinada pessoa, eu morava no Maranhão. E o devedor também morava no Maranhão. No final, quando a sentença foi prolatada, eu continuo, eu continuo, me desculpem, morando no Maranhão. Mas esse devedor, ele está morando agora no Distrito Federal. Diante disso, eu acho que fica mais complicado, uma questão de opção, ficar ingressando com o quê? Com o oficial de justiça, pedindo para que haja cumprimento de carta precatória. Entre estados, carta precatória. Entre países, carta rogatória. Muito bem. Então, eu acho que vai demandar muito tempo. Então, eu peço para que haja deslocamento de competência. E que haja o quê? Que esse processo seja deslocado para Goiás, para o Distrito Federal, porque eu prefiro viajar do que ficar demandando. E pode haver, se o devedor estiver contaminado de uma má fé, querer ser uma oportunidade para ele tentar se esvair dos atos processuais, para que ele tente se esvair do cumprimento da obrigação. Então, eu tenho essa opção de pedir o deslocamento de competência, porque o devedor não reside mais no local, ou mesmo residindo, os bens dele não se encontram mais naquele determinado local. Ok? Maravilha. Agora, a sentença civil condenatória, ela tem uma competência inderrogável, que está no artigo 475-P, inciso 1 e 2 do CPC. A primeira regra é que o executado seja, que tenha um processo contra ele, onde ele tenha o seu domicílio. Então, é a primeira regra. Essa primeira regra vem trazer a obediência, vem trazer a aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor. Imaginem só, eu sou devedora, e o código permite que em qualquer lugar do Brasil, que é um país gigantesco, possa ser interposta uma ação contra mim. Imaginem eu receber uma carta de citação dizendo que eu vou ter um processo para poder responder, uma contestação para poder apresentar, ou na oportunidade, uns embargos, embargos do devedor, e outro no Mato Grosso do Sul, que é distante de onde eu estou agora, ou de onde eu moro. Então, isso dificultaria o exercício da ampla defesa do devedor e até mesmo do adimplemento da obrigação. A objetividade do código não é dificultar, é tentar proteger para que ele não se deixe, não para que ele deixe de pagar a obrigação, mas para ele ser protegido, para que ele tenha condições suficientes para adimplir a obrigação. Em nenhum momento, o princípio do menor sacrifício do devedor visa trazer uma proteção ilícita para este devedor. E todo devedor que fizer mau uso deste princípio terá instrumentos jurídicos para a sua condenação, que são os atos atentatórios à dignidade da justiça. Ninguém pode fazer uso do poder judiciário, ninguém pode fazer uso da entrega da prestação jurisdicional de maneira ilícita. Nós precisamos de deixar isso muito bem claro, que o princípio do menor sacrifício do devedor, quando diz no artigo 475, P, inciso 1 e 2, e no parágrafo 1º, que a regra é no juízo do local onde o executado tem o seu domicílio, não é para protegê-lo no sentido dele não pagar, mas é de protegê-lo de falar, meu querido, a demanda judicial já foi protocolada aqui. Então, você nem precisa de gastar mais dinheiro para poder ir até se defender, porque nós viemos até onde você se encontra, onde está a sua residência. Nós entendemos, logicamente, que qualquer pessoa pode passar por um desequilíbrio financeiro, mas está aqui o poder judiciário, está aqui a parte para poder fazer você o quê? Adimplir. Se você tem bens penhoráveis, que podem ser objetos de penhora, eles serão penhoráveis, porque, pelo princípio da utilidade, tem uma pessoa que não deveria estar com prejuízo, que é o credor. Então, nós precisamos de fazer um equilíbrio financeiro, que haja transferência da sua riqueza para o credor para que essa relação fique de maneira o quê? Equilibrada. Ok? Então, as regras de competência também é possível analisar a quantidade de princípios que são evidenciados aqui nesta área do conhecimento. Certo? Bom, eu posso também, além do domicílio do devedor, ir até onde os seus bens forem encontrados. Professora, mas aonde que eu encontro os bens do devedor? Bom, os bens do devedor, eles, de acordo com o princípio da privacidade, né, de toda a privacidade que eu não posso saber quanto que ele tem na conta bancária, que eu não posso fazer o uso dessas informações, eu peço ao Poder Judiciário que faça ofício às instituições financeiras, que no caso, o Banco Central, da SEM, para poder fazer uma busca, para saber se ele tem, de acordo com o seu CPF, o CNPJ da empresa, ou até mesmo dos empresários, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, se ele tem dinheiro, se ele tem patrimônio, né, se ele tem debênture, se ele tem títulos de crédito, se ele tem dinheiro aí disponível, né, pecuniário, para poder adimplir com a sua obrigação. Posso pedir também que a Receita Federal demonstre qual foi a declaração anual do Imposto de Renda. Posso também pedir ao juiz que peça ao DETRAN para saber uma lista do quê? De patrimônio que ele tem, de veículos que ele tem. E por aí vai. Em todos os órgãos que cuidam dessa proteção, né, que cuidam dessa, da proteção dessas informações, ele vai ser quebrado para que haja o quê? A interferência do Poder Judiciário para obrigar o devedor a pagar o credor. Então, se o devedor não coloca, não descreve bens à penhora, o que vai acontecer? O devedor, o credor, me desculpem, vai ter o quê? O poder de pedir ao judiciário, ao juiz, para que haja o quê? Essa quebra de informações, porque há patrimônio e ele precisa o quê? De pagar. Professora, mas e se o devedor some com o seu patrimônio? O que acontece? Bom, se ele some com o patrimônio, de maneira ardilosa, né, de maneira ilícita, vai ter uma consequência jurídica para ele. Nós poderemos pedir também ao Poder Judiciário que haja o quê? Que haja um ofício também aos cartórios de registro de imóveis, para que saiba se ele tem várias casas, o patrimônio sobre bens imóveis. Diante disso, vamos supor que eu, devedora de 250 mil reais, tenha três casas. A minha única casa não pode ser penhorável, tal, maravilha. E as outras duas casas, eu fico sabendo porque eu fiz uma dívida e eu quero me, né, eu quero tirar essas casas do meu nome de maneira ardilosa para poder não pagar determinada obrigação. Meu Deus do céu! O que que acontece? Eu chego no cartório, passo, indevidamente, para a pessoa, mas lá pelo registro está tudo corretinho, pago tudo, todas as custas e emolumentos do cartório, né, e passo determinados bens a um laranja. Vamos supor, a uma pessoa, ou a um terceiro, né, conhecido aí como laranja, que não tem condições de ter aqueles rendimentos para que represente aquele patrimônio. Ou faço uma doação ardilosa, somente para, de natureza gratuita, para poder o quê? Não ter patrimônio penhorável, não ter nenhuma, nenhum patrimônio aí acessível para que o devedor busque, para que haja o adimplemento da obrigação. quando o credor, ele tem notícia dessas informações, ele pode pedir ao Poder Judiciário que o condene ao quê? A fraude, a execução, quando já tem uma ação em andamento, né, pode ser qualquer tipo de ação, qualquer tipo de processo. Agora, quando não tem nada em andamento, eu não entrei com uma ação executiva nenhuma, não fiz nada, o que que acontece? Eu preciso de entrar com a ação pauliana, só que eu não quero que vocês se esqueçam que a ação pauliana é uma ação de conhecimento. Se é uma ação de conhecimento, eu não tenho nenhuma certeza, eu vou buscá-la ainda pelo Poder Judiciário através das alegações de provas, através da fase de conhecimento que é altamente o quê? Demorada. Mesmo respeitando a razoável duração do processo, ela é muito mais demorada do que a fase executiva. Então, se você já tem uma ação em andamento e você percebe que o devedor fez algo para poder se esvair, para poder não pagar a sua obrigação, você vai avisar o juiz para que ele seja condenado pelo artigo 600 do Código de Processo Civil dos atos atentatórios à dignidade da justiça. E pela segurança, você vai ter o quê? Vai ter a inversão, que é a função reipersecutória do bem, vai ter o retorno desse bem para garantir a sua obrigação que anteriormente foi estabelecida com você, credor, ou com você, advogado credor, ou com você que pesquisa o processo civil. Ok? Vamos lá. Voltando aí nas regras de competência, que é importante. A primeira situação é a sentença civil condenatória. Então, a regra do título executivo judicial não é que ela vai ser absoluta, que o mesmo juízo competente na fase de conhecimento será absolutamente o mesmo na fase executiva. Não. Pode haver o deslocamento. Regra geral é que sempre não, mas que naturalmente continue aí o mesmo juízo competente. Mas pode haver deslocamento? Sim. Se o réu mudou de endereço, se os bens dele encontram-se em outro estado, em outra cidade, por aí vai. Ok? Segunda regra, sentença penal condenatória. Bom, a sentença penal condenatória, ela pode ser, ela pode não, ela pode ser evada, melhor dizendo, de uma condenação lá no penal mesmo, quatro anos de reclusão, cinco anos de reclusão, quinze, trinta, que seja. Mas ela pode ter um cunho o quê? Indenizatório, que aplicação de multas, tal. E aí, o que acontece? Quando nós temos uma sentença penal condenatória que tem esse viés indenizatório, pecuniário, ela não é executada lá no juízo penal. Ela é, ela é executada no cível. Por quê? Porque é uma justiça especializada que visa trazer aí essa, todo esse cumprimento que o Código de Processo Civil trabalha a respeito dessa, dessa peculiaridade de recebimento em natureza pecuniária, né? Então, é por isso que nós, nós vamos trabalhar com essa, com esse deslocamento de competência quando nós temos a sentença civil condenatória. Vamos para a nossa segunda pergunta? Olá, eu sou o Tomás Leones e professora Carolina. Minha pergunta é a seguinte, na condição de devedor, como eu me socorro deste princípio? Ótimo. Na condição de devedor, para você se socorrer deste princípio, é de acordo com a aplicação do direito mesmo no momento em que você foi chamado para poder se defender. O princípio do menor sacrifício do devedor, ele pode ser utilizado tanto pelo credor como pelo devedor. O devedor não pode fazer o uso pejorativo deste princípio, porque ele não existiu para isso, ele não existiu para o golpe da execução. O princípio do menor sacrifício do devedor, para ser utilizado pelo próprio devedor, ele deverá ser utilizado da maneira mais lícita, da maneira mais clara, da maneira que venha trazer o que? A verdade real dos fatos. Por exemplo, eu tenho que entregar, por exemplo, numa sentença penal condenatória que vai ser executada o cunho pecuniário na esfera cível, eu preciso de entregar uma coisa certa. Só que eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a pecúnia para poder pagar. Eu tenho, voltando ao exemplo lá da primeira aula, uma moto e uma bicicleta. Só que, vamos supor que o credor queira a moto, ele já tenha lá escrito na petição inicial que ele quer receber a moto. Falo, meu Deus do céu, mas eu sou motoboy, eu não posso. Eu tenho três, três motos, duas lá, motogel, né, gente? Motoboy. E aí, eu tenho lá uma empresa lá de motoqueiros a serviço aí, um mototaxista. O que acontece? Diante disso, eu tenho três motos e essas motos, elas me servem tanto para o lazer quanto também para o meu trabalho. mas vamos supor que essas motos não sejam empenhoráveis. Eu tenho lá outras motos que trabalham. Só que, para mim, essa moto, ela é muito mais prejudicial se eu perdê-la do que a bicicleta. Mas a bicicleta, eu tenho que ver se o valor dela é equivalente ao cumprimento da obrigação. Como nós vimos na aula de número um, que não basta simplesmente preservar o princípio do menor sacrifício do devedor. Os princípios estão no mesmo grau de equilíbrio. Mas o que acontece? O princípio do exato de implemento, eu tenho que pagar aquilo e exatamente aquilo que eu fui o quê? Condenada. Então, diante disso, respondendo a sua pergunta, eu posso tratar a aplicabilidade desse princípio na condição de devedora levando ao poder judiciário. É verdade, excelência. Eu tenho tanto uma moto quanto uma bicicleta, mas a moto, por conta lá do mototáxi lá que eu tenho, vai ser mais prejudicial do que a bicicleta. A bicicleta também tem o valor de 25 mil, a moto também tem o valor de 25 mil, mas, para mim, é mais prejudicial. E essa justificativa é bem subjetiva, tá? Menor sacrifício possível do devedor. Ou seja, eu vou falar porque é mais importante, porque eu tenho vínculo sentimental com ela e por aí vai, certo? Com a moto e por aí vai. Então, é no momento em que você precisa de sensibilizar para poder levar a aplicabilidade deste princípio. Bom, o devedor, muitas vezes, ele é carecedor das informações jurídicas, né? Então, por isso que, na condição de operador, na condição de advogado, né? De operador mesmo do direito, de um pesquisador do direito, quando nós estivermos em contato com a sociedade, nós precisamos de ouvi-la no máximo da quantidade e todos os detalhes para que nós consigamos levar numa petição escrita, levar numa fala tudo aquilo que realmente acontece, para que haja sensibilização na cognição do Poder Judiciário de entender se aquilo realmente está agravando ou se não está agravando o devedor. O princípio do menor sacrifício do devedor não significa que ele vai ficar chateado, ah, eu vou ficar chateado com isso daqui, não. É diante do patrimônio, ele tem a opção de escolher aquilo que menos vai trazer um prejuízo para a sua vida, mas deve ser comprovado. Ok? Maravilha. Então, voltando na sentença penal condenatória, ela vai ter um deslocamento de competência. Só não vai ter o deslocamento de competência quando nós temos uma comarca que responde por todos os, por toda, pela área penal, pela área civil e por aí vai. Então, aí vai ser a mesma fase, não vai precisar de entrar com um novo procedimento. Quando é, então, a sentença penal condenatória, nós vamos ter o deslocamento para a área civil. Ok? Maravilha. A terceira situação é quando nós temos uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, que nós já falamos um pouquinho no início da nossa aula, que vem obedecer o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Se a sentença, se a sentença estrangeira, ela foi homologada pelo STJ, como é que eu faço para homologar? Olha, tem uma quantidade de documentos imprescindíveis para eu ter o direito a essa homologação. A partir dessa homologação, a parte será citada para que tenha conhecimento dentro do território brasileiro, para que haja o cumprimento da obrigação. Não tendo o cumprimento da obrigação e tendo, na época do cumprimento de sentença, e tendo necessidade de ingressar com a execução, essa sentença homologada pelo STJ, deve atender os requisitos da execução, que é liquidez, certeza e exigibilidade. Se ela não estiver atendendo, vai ter que pedir o quê? Para que haja essa referência, para que haja esse conserto, para que, sim, possa ser executada. E ela vai ser executada quando, no for do domicílio do executado ou quando a União for parte na Justiça Federal. Maravilha. A quarta situação que nós temos de competência de título executivo extrajudicial é quando eu tenho formal ou certidão de partilha, ou adjudicação do quinhão sucessório que diz o código. A competência é própria se eu tivesse entrado com uma ação de inventário. Então, eu só fiz o formal e a certidão de partilha perante, por exemplo, o fórum de Anápolis. E aí, eu, como uma das pessoas que vou receber essa herança, eu acabo não saindo de determinada casa que eu precisava de sair. Então, vamos supor, para ficar bem claro, três pessoas são herdeiras, certo? Eu e mais dois irmãos. Eu preciso de sair do apartamento que vale mais, porque o formal e certidão de partilha vai dividir esses três patrimônios, essas três casas em partes iguais. Só que, eu sou a única herdeira que moro nessas casas. Nos demais, elas estão alugadas e tal. E eu me comprometi a sair dessa casa. Só que, eu não saio da casa. E foi-me dado aí 30 dias para eu poder sair. Eu não saí. Os meus outros irmãos vão entrar com a execução do formal de partilha. Aonde que ele vai entrar com a execução do formal de partilha? Aonde ele poderia o quê? Ingressar com a ação de inventário. Ou é no domicílio dos herdeiros ou onde se encontram os bens. Maravilha. Quinta situação. Sentença arbitral. O laudo arbitral. O laudo arbitral é um título executivo judicial. A sentença arbitral, ela é um título executivo judicial. Bom, o que acontece? Eu tenho uma sentença arbitral feita pela Corte de Conciliação e Arbitragem e vamos supor que eu tenho que pagar a título de condomínios atrasados o valor de 15 mil reais. Bom, e eu não pago. Chega o dia 2 de junho e eu não pago. Aí, o que o credor pode fazer? Ele pode me executar. Ele não vai me executar lá na Corte. Ele vai ter que ir até o poder o quê? Judiciário. O poder judiciário vai analisar o título. Maravilha. Mas aonde que ele vai no poder judiciário? Qual vai ser a regra do 282 para poder colocar como competência? Ele vai aonde ele ingressaria com a ação se fosse uma ação de cobrança, uma ação declaratória. Ele vai aonde ele proporia a ação principal. Certo? Maravilha. A sexta situação é de acordo extrajudicial de qualquer natureza homologado judicialmente. A competência é do foro que homologou. O que é homologar? Dar validade. Então, vamos supor que numa ação, numa ação não, num processo de, numa discussão, num processo de família, as pessoas queiram, não queiram mais ficar juntos, tal, e queiram se divorciar. E aí, eles não entram com a ação, com nada. Eles falam assim, olha só, vão até um advogado, o advogado tenta acordar, olha, vamos fechar um acordo extrajudicial. Só que esse acordo extrajudicial, ele precisa de ter validade. Para ele ter validade, para ele poder ter validade jurídica, ele precisa de ser o quê? Homologado. Maravilha. Homologou lá, que eu tenho que pagar para o meu, agora que vai ser ex-marido, 7 mil reais, para cada filho, 3 mil reais. Eu tenho direito de visita a qualquer hora do dia, a qualquer hora, tal, e tem um auxílio lá para a sogra também. respeito a todas as sogras aí que estejam assistindo a aula, só para poder ficar interativo. Então, o que acontece? Diante disso, o que acontece? Eu tenho que pagar 7 mil para o ex-marido, 3 mil para cada filho, são 3 filhos, e mil reais para que a sogra ajude aí os meninos a ir para a escola e por aí vai. Só que chega no dia do pagamento, todo dia, 5 de cada dia útil, o quinto dia útil do mês, e eu não pago. Só que esse acordo foi feito o quê? Extrajudicialmente, mas ele foi homologado o quê? Judicialmente. Diante disso, eu vou ser o quê? Executada, a parte credora, vai o quê? Ir lá naquele juiz que homologou, vai colocar aí, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, tal, da vara tal que homologou, e vai pedir o quê? E vai pedir para que haja o cumprimento da obrigação. Diante disso, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que responder. Ah, mas eu não aceito pagar para a sogra determinado valor. Ah, mas esse valor para o ex-marido está muito ruim, porque ele não está deixando aceitar as crianças e por aí vai. Então, cuidado ao assinar um acordo extrajudicial se ele vai ser homologado o quê? Judicialmente. Um contrato mesmo, particular, assinado pelas partes e duas testemunhas, vira um título executivo o quê? Extrajudicial. Leia sempre os contratos. Na condição de advogado, de operador do direito, de qualquer área do conhecimento que você trabalhe e você precise de trabalhar com a questão jurídica, de aplicar a questão jurídica, veja se o seu cliente realmente se aparte, se a sociedade está sabendo aquilo que ela está assinando. Veja se as regras estão claras, se está cumprindo a função social desse contrato, porque a partir do momento de uma assinatura, fica muito complicado na fase executiva de você conseguir o quê? A invalidação desse ato jurídico. Então, tenha muito cuidado, leia, não tenha preguiça, não tenha indisposição ao ler aquilo que vai fazer a lei entre as partes, que é o contrato, que é da questão do pacto sumo-cervanda. Vamos lá. Bom, então nós vimos a primeira parte, que é em relação ao procedimento geral da execução forçada. Qual foi a primeira parte? De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Civil, eu tenho que saber para qual origem, para qual endereçamento que eu tenho que protocolar essa ação. Diante disso, nós vimos as regras para título executivo judicial e para título executivo extrajudicial. Bom, depois da competência, eu tenho que fazer a qualificação das partes, a qualificação completa das partes. Então, eu trabalho com a legitimidade ativa e com a legitimidade o quê? Passiva. Diante disso, a legitimidade ativa ela está inscrita no artigo 567 do CPC e a legitimidade passiva ela está inscrita no artigo 568 do CPC. Que é, eu preciso de atender a questão da legitimidade, quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes. Se eu não sou a credora de determinado cheque, eu não posso executá-lo. Se não tenho o meu nome dentro de um título executivo judicial e eu não caio sobre a legitimidade passiva e extraordinária, eu não posso fazer parte daquela relação processual. Então, o que acontece? Eu preciso de passar um cuidado muito grande, um filtro muito grande para saber, ao receber uma petição, se ela se adequa aos requisitos inscritos no artigo 282. Se o juízo é competente, se a parte ativa, se há legitimidade ativa, se há legitimidade passiva. Eu não posso entregar a obrigatoriedade de se pagar determinada obrigação para um devedor que não é ele. Vamos supor que meu nome é Caroline Regina dos Santos. Devem ter vários no país com o nome assim, os que são os homônimos. Só que aí eu tenho que analisar o CPF, eu tenho que analisar tudo para poder saber se eu não estou cobrando a pessoa o quê? Errada. E toda cobrança deve ser feita de maneira lícita, que não venha a envergonhar o devedor, mas que venha trazê-lo, que venha forçá-lo de maneira lícita a pagar a obrigação. Certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Olá, professora. Meu nome é Ivan Matos. A dúvida é a seguinte. A execução civil favorece o devedor? Ok. Bom, a execução civil, ela precisa de favorecer quem? Favorecer a justiça. Favorecer o adimplemento da obrigação. Mas, quando nós falamos de hipersuficiência e nós falamos de hipossuficiência, nós precisamos de analisar em qual pé o devedor está. Se ele está precisando de uma proteção jurídica para que ele tenha condições de adimplir a sua obrigação. Lembrando que princípio do menor sacrifício do devedor não significa que há proteção legal para que ele não pague as suas obrigações de maneira alguma. Todo o processo civil do artigo 1º ao seu último artigo não vem tutelar o erro, não vem tutelar a desorganização, não vem tutelar a fraude. Pelo contrário, nós temos instrumentos jurídicos que visam o quê? diminuir, que visam inibir, que visam condenar aquele devedor que não quer pagar as suas obrigações. Certo? Então, ele tem aplicabilidade, mas ele vai proteger o devedor naquilo que for necessário. Como, por exemplo, que nós já vimos nessa aula, que é a questão da competência. Vai ter o declínio, vai ter a intervenção da competência em relação à mudança da competência para proteger o devedor. Mas, espera aí, é para proteger para ele não pagar de forma alguma. É para proteger, para que ele tenha condições de pagar de maneira mais rápida. Ou seja, a execução vai ser efetuada lá na casa, lá no local onde ele mora, lá no local onde ele reside, lá no local onde os bens deles estão sendo encontrados. Então, se eu não tivesse esse princípio do menor sacrifício do devedor, eu daria liberdade para que o credor pudesse, em qualquer espaço do país, protocolar determinada ação. Isso dificultaria. Eu sou devedora, mas eu trabalho, eu preciso de... Eu não posso ficar faltando meu trabalho para poder ficar indo em audiência lá em Florianópolis, embora seja muito bom ficar viajando, tal, seja para o Acre, para o Maranhão, para o Piauí, para todo lugar desse país maravilhoso, mas isso me atrapalharia até de adimplir a obrigação por conta do espaço de tempo, por conta de toda a distância que dificultaria o devedor a cumprir a sua obrigação. Ok? Então, lembrando, frisando direitinho aí para que nós nunca tenhamos essa dificuldade. A proteção do devedor não é para que ele saia do plano de pagamento, mas é que ele tenha condições favoráveis para poder cumprir a sua obrigação. Certo? Maravilha. Então, tratando sobre, dando só o fechamento sobre legitimidade ativa e legitimidade passiva, são instrumentos, são ferramentas muito importantes de serem analisadas, tanto quando você for o credor como você for o quê? O devedor. Tem que se analisar, realmente eu devo? Essa ação realmente deve ser endereçada a mim? Não, isso daqui é de um homônimo, tem que ir para outro local, não posso, tal, e aí você tem que responder isso no processo. e jamais falar, essa ação não é contra mim, vou ficar aqui na minha casa, não quero saber. Ou rasga o papel, vou rasgar esse papel porque ele não tem validade. Não tem validade aquele que está lá na sua casa porque você acabou de rasgar, mas aquele que está no Poder Judiciário tem e as medidas executivas serão tratadas aí em relação à sua vida. Então, se não é o seu cliente, o devedor, não é você o devedor, você deverá informar isso ao Poder Judiciário para que haja realmente a especificidade para que ache realmente o verdadeiro devedor. Ok? Maravilha. Os requisitos para a realização de qualquer execução, seja de título executivo judicial, seja de título executivo extrajudicial. Bom, o primeiro elemento que é importante quando nós falamos do artigo 282 é competência, segundo, qualificação das partes, não é isso? e depois eu vou vir aqui com os fatos. O que eu poderia colocar nos fatos, professora, que vai me dar a força que seja necessário para que essa petição seja levada à frente? Então, de acordo com os fatos na tutela executiva, eu preciso de levar o primeiro elemento, inadimplemento do devedor, ou seja, o devedor não pagou, ele teve o tempo para pagar, que é um título executivo extrajudicial, ou é judicial, ele teve o prazo de cumprimento de sentença, que é o prazo de 15 dias para ele poder pagar, ele teve o prazo para ele poder recorrer de qualquer injustiça, de qualquer discordância com o julgador que prolatou determinada decisão e ele não fez, ele ficou inerte. Terminou, transitou em julgado, ele ainda o quê? Teve o prazo de 15 dias do cumprimento de sentença e ele não pagou da mesma forma. O que que acontece? Vai ser o quê? Executado, né? E aí vai começar a iniciar a fase executiva. Que é a fase da execução forçada. Ele teve o prazo voluntário para pagar e não fez. Se ele não fez, o Estado vai interferir em seu patrimônio de acordo com a lei, logicamente, para poder buscar esse adimplemento. Então, o primeiro momento, o primeiro elemento que eu preciso de tratar aqui nos fatos da execução seria o quê? Seria o inadimplemento do devedor. Na nossa próxima aula, nós iremos aprofundar a respeito deste assunto. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br